Como fazer para que você não sofra a influência da operação anterior na próxima? É a gente entender a independência das operações. Toda operação sempre começa no zero a zero. Não quer dizer que a gente tomou stop na operação anterior, que a gente vai tomar na próxima. Não quer dizer que a gente teve gain na operação anterior, que a gente vai ter na próxima. Precisa entender essa independência dos momentos. Independência dos ativos que você opera, independência das operações que você faz. E aí uma dica bacana nesse sentido é entre uma operação e outra, não emenda uma na outra. Se você está sentindo que sofre essa forte influência entre uma e outra. Antes, quando você terminou uma operação, antes de entrar em outra, faz um exercíciozinho de respiração controlada. Eu já ensinei vários aqui no canal. Isso vai acalmar a sua mente, vai trazer a sua atenção para o momento presente. E quando você focar no momento presente, nessa leitura agora, você esquece, você para de remoer o passado. A gente sofre com a operação anterior quando a gente fica remoendo o passado. Então, quando a gente traz a nossa mente para o momento presente, com um exercício de respiração, prestando atenção naquele momento, na respiração em si, a nossa mente se acalma. A gente deixa de lado o passado e vive o presente. Quando a gente vive o presente, não tem sentimento desse medo, não tem o sentimento da ansiedade. E aí sim você consegue olhar para a próxima operação como tem que ser, de forma neutra, tá? Então, essa é a dica que eu te dou para não deixar que um resultado anterior interfira no próximo. E aí independe, independe de qual ativo que você está operando, depende, enfim, se é só um ativo que você opera. A gente não pode permitir isso. Cada operação é independente. Muito obrigada pela pergunta. Vamos para a próxima. Gente, olha só, eu estou vendo que vocês estão mandando várias perguntas interessantes aqui no chat, né? Pô, sacanagem. Por que vocês não foram lá no Instagram deixar as perguntas? Próxima vez, ó, mês que vem, todo mês agora, eu vou fazer essa dinâmica, tá? De sortear as perguntas ao vivo para responder. Da próxima vez que eu colocar lá o inbox, que eu falar, ó, gente, essa semana vai ter live de tirar dúvidas, né? Sortear as perguntas de vocês. Aí eu quero vocês lá mandando as perguntas, tá? Vai que vocês estão de sorte aí eu respondo a de vocês. Hã? Market Minds, as dúvidas boas surgem com outras dúvidas boas. É verdade, né, Lucas? E aí, como lidar com isso agora? Vai anotar. Anota aí para eu mandar depois. Olá, aqui é a Tia Lu, do Market Minds. O vídeo que você está assistindo é um trechinho de uma aula ao vivo aqui do YouTube. Não sei se você sabe, mas toda terça-feira, 8h e 8h da noite, a gente tem aula ao vivo. É isso mesmo. E aula ao vivo é mais gostoso, por quê? Porque ao vivo eu posso ouvir você, posso responder as suas perguntas, posso interagir. Então, se você ainda não assiste essas aulas, não participe, eu te convido, eu te convoco para estar comigo toda terça-feira, 8h e 8h da noite, aqui no YouTube. Rafael perguntou assim, como acreditar que posso vencer no trade, sendo que me sinto um fracassado pelo loss? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Rafael, é sua pergunta? Bora lá, Rafael. Então, eu vou falar diretamente agora para você. Primeiro lugar, a gente precisa se perguntar, e aí você pode me responder. Você acredita de verdade que alguém consegue ganhar dinheiro no mercado financeiro? Sim, Rafael respondeu para a gente. Sim, eu acredito que, eu acredito que tem gente que ganha dinheiro de verdade no mercado financeiro. Ótimo. Então, primeiro lugar, você tem a crença de que é possível. E agora, Rafael, agora que são elas, tá? Você acredita que você é capaz de ser uma dessas pessoas? Essa é uma pergunta que não é só para o Rafael, não. Essa é uma pergunta para cada um que está aqui, para você que está aí me ouvindo. Você acredita que você é capaz de ser uma dessas pessoas que ganha dinheiro de verdade no mercado financeiro? Sim, eu sou! Então, sensacional, Rafael. Então, você acredita que você pode sim ser um vencedor. Então, agora, eu vou te dizer uma grande verdade. o sucesso é feito de 99% de fracasso. De que forma, Luana? De que forma que? Tá tudo bem você fracassar algumas vezes. Tá tudo bem, tá? A grande questão é continuar, apesar disso. Você vai se sentir mal algumas vezes por tomar loss? Vai! Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer para vocês que vocês não vão, que vocês não podem se sentir triste, se sentir chateado. A grande questão é entender que, apesar disso, cara, amanhã é outro dia. E amanhã eu estou aqui de novo para operar melhor ainda, para superar o meu fracasso, para identificar os meus erros, superar o meu fracasso e operar melhor ainda. E dessa forma eu vou, de fracasso em fracasso, melhorando cada vez um pouquinho mais, para que cada vez eu evolua um pouco mais, para que cada vez eu me aproxime mais, para que daqui a pouco eu esteja com os resultados que eu quero. Mas o fracasso é o passageiro, ele faz parte. Sucesso é 99% de fracasso. Desde que você aprenda com esses fracassos e que você continue, tá bom? E aí outra coisa que você precisa entender neste momento, o resultado de um trade não diz respeito à pessoa que você é, tá bom? O resultado de um dia não diz respeito. Ah, eu perdi de dinheiro aqui numa operação, eu sou um fracassado. Não. Você perdeu dinheiro numa operação, talvez porque você errou o timing, talvez porque o seu operacional ainda não está bom, talvez porque você ainda não tem o controle emocional para conseguir executar como gostaria, talvez foi simplesmente a imprevisibilidade do mercado, mas o fato de você ter perdido dinheiro não quer dizer que você seja menos competente para ser um trader. Afinal de contas, se fosse assim, ninguém seria trader. Porque até os grandes players, até quem já está há muito tempo no mercado, até quem já vive há muito tempo disso, tem operações que perdem dinheiro. e isso não faz deles menos capazes de serem traders. Pelo contrário, quando eles aceitam isso, isso faz deles profissionais. E é isso que a gente tem que ser. Ficou mais claro agora? Fez sentido para você? Está mais animado agora? Me conta.